E aí galera, como é que vocês estão? Aqui o Edu, e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo sobre TFT Vou mostrar o básico de como jogar e dicas que vão te ajudar a formar a composição mais forte dentro de cada partida Então é isso, bora pro vídeo E aí, tá cansado de morrer pro lag? Pra desconexão? Pra aquela skill que não pega? Então assine o meu ping utilizando o cupom do canal, link-se na descrição Bom galera, inicialmente você começa em um carrossel ou roda ou como você queira chamar Onde os campeões são mostrados no meio do campo e com os itens iniciais dentro deles Você deve escolher um se movimentando através do clique direito e passando por cima da peça Após isso, começa a primeira rodada, onde você deve colocar a sua peça em campo Você faz isso clicando com o esquerdo do mouse e arrastando a sua peça para o campo As primeiras três rodadas são contra os mínimos E pra vencer, basta você ter um número máximo de peças em campo Que no caso são 1 na primeira, 2 na segunda e 3 na terceira A partir da quarta rodada você enfrentará os outros players E a dica que eu dou é você upar o nível através da compra de XP por 4 de gold Vai estar mostrando aí na tela pra vocês onde fica o botão Depois de comprado, você vai passar de nível e conseguir colocar mais uma peça no campo Depois que você escolheu o campeão no primeiro round Você deve comprar os próximos através do dinheiro que você ganha por round Todos os rounds irão aparecer 5 novos campeões aleatórios pra você comprar E se não quiser, aqueles que apareceram, você tem a opção de atualizar essa lista Gastando 2 de gold pra aparecer mais 5 aleatórios E sinceramente eu não recomendo no começo do jogo Mas no late game faz muita diferença Agora vamos falar um pouquinho sobre a combinação que você deve fazer inicialmente Tente pegar o maior número de peças Mesmo que não faça combinações entre si no começo do jogo Assim você vai ganhar mais peças de tier 2 rapidamente E ficará confortável no early game não perdendo muito HP E tendo uma base pra projetar a sua composição Não tem problema sair perdendo, inclusive é bem normal Mas se puder evitar, ótimo Outra coisa é procurar combinar campeões que tem bônus de sinergia com pouco número de peças Como cavaleiro, selvagem e lutador E até mesmo buscar comps que são fáceis e muito fortes no começo do jogo Como por exemplo a comp de nobre Ou até utilizar bônus de peças solos Como por exemplo o robô, que é o mais comum no early game Ou o exilado Porém essa só vem ali quando tá no fim do jogo Ela começa a aparecer mais Que é de uma peça de tier mais rara Pra você fazer peças tier 2 Basta você combinar 3 peças simples E você pode identificar elas pela borda de bronze Combinando 3, você cria uma tier 2 que tem a borda de prata Fazendo 3 peças de tier 2, você cria uma tier 3 Que é o último nível e tem a borda de ouro Como no próprio LoL, a função de campeões dentro do seu time importa muito Ter tanque, ADC, assassino, feiticeiro Distribuídos corretamente faz toda a diferença Dentro do TFT, a ordem de disposição das peças influi diretamente no seu desempenho Às vezes trocando uma peça de local é o que você precisava pra ganhá-lo Durante as rodadas de minions ou do carrossel Vocês terão a chance de obter itens Na rodada de minions, o drop é aleatório Pode vir ou não Porém, na etapa de carrossel Onde os campeões ficam à mostra com seus itens Você tanto pode pegar um campeão pra sua comp Ou simplesmente pelo item que ele tem E depois pegar o item excluindo o campeão Você pode excluir o campeão apertando o E Depois de clicar nele Ou clicar nele e arrastar para a parte inferior da tela Onde tem uma lixeira quando você seleciona o campeão Excluir a sua peça te ajuda a abrir mais espaço E recuperar o gold que foi gasto comprando aquela peça Depois que você recebeu os itens Você deve pensar como combiná-los Para obter o melhor item possível pra sua composição Pra isso você tem as diversas combinações possíveis Que estão aí na tela pra vocês Basta combinar dois desses itens E obter o upgrade Pessoalmente, a combinação que eu acho mais forte É de duas espátulas Que dão o direito a colocar uma peça a mais em campo Gratuitamente Junte seus itens pra usar na hora certa E com a peça certa Não usem aleatoriamente É importante que você consiga a melhor combinação possível Sobre a economia do jogo Todas as rodadas você ganha uma quantidade baseada no acúmulo de ouro passivo O juros aumenta com a quantidade de ouro que você tem Funciona da seguinte forma A cada 10 de ouro você ganha 1 de juros E isso estaca até 50 Quando você atinge 50 de ouro Você ganha a quantidade máxima de juros A próxima fonte de dinheiro direta Baseada na sequência de vitórias e derrotas E tem uma outra Que é baseada na quantidade de piratas Que você tem dentro da sua comp Se você tiver alguns piratas ali E eles tacarem um bônus Você vai ganhar mais dinheiro por rodada Então quando você atinge 50 de ouro Os juros que é ganho chegam ao máximo Então é interessante você manter esses 50 de ouro E dessa forma você vai ganhar mais dinheiro por rodada Com isso você vai poder comprar mais peças Roletar e subir de nível Quanto mais nível você tiver no jogo Mais chances de vir campeões raros Atualmente temos a divisão de campeões por cores Branco tier 1 Verde tier 2 Azul tier 3 Relais barra rosa aí É uma cor perto dessas É o tier 4 E o último é o amarelo tier 5 Quanto maior o tier dos campeões Mais caros eles são E também mais fortes Para finalizar a dica Escolha os seus campeões mais fortes E equipe eles bem Coloque os 3 itens possíveis Para que ele tenha o melhor desempenho E o mais importante Posicione os campeões de forma correta Para ter o melhor aproveitamento Isso com o tempo você pega o jeito Então é só ir jogando que dá certo Então é isso Todas as imagens vão estar aí na descrição Foi sorte nas partidas Espero que tenha ajudado E se você gostou Já deixe seu like Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Ative as notificações Para não perder nada Me sigam nas redes sociais É isso Valeu Falou Até a próxima Poi Tchau 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 Tchau